Oi galera, hoje é dia 18 de setembro, recebi uma atualização de software ontem no meu modo 3 Tá aqui o Release Notes, que mostra o que foi atualizado Agora vai aparecer a versão do software antes mesmo de você fazer o download Atualmente, ou até ontem, aparecia a opção para você fazer o download do software Mas você não sabia que versão que ia fazer o download, agora aparentemente vai aparecer Configurações das rodas, dos pneus Agora se você trocar as rodas, você pode trocar a roda que aparece aqui no carro, aqui no painel E novo suporte para novo idioma Noruega É, mais um idioma aí Então aqui a gente... Deixa eu só tirar da tela aqui para não aparecer o meu VIN number, o número do VIN Bom, entrei no menu de serviço Esse botão aqui é novo, não tinha antes Configurações, configuração dos pneus Aqui eu escolho o pneu que eu quero O Aero 18 polegadas Aero Wheels é essa roda aqui, a roda que eu tenho, a roda que veio com o carro Essa calota aqui, que é o que eles chamam de Aero Eu posso trocar, posso colocar 19 polegadas Sport Essa opção também, essa roda vem com quem compra as rodas esportivas já de fábrica Então, a 19 polegadas Sport ou a Aero Wheels 18 polegadas É padrão, você pode comprar já, desde quando você faz a encomenda do carro online 20 polegadas Performance, eu acho que também já é de fábrica Acho que as três são de fábrica, na verdade De fábrica, na verdade Mas aí você pode, mesmo que você compre o carro E depois você troca de roda Você agora tem a opção de vir aqui e trocar a roda Que aparece aqui no carro, aqui do lado É interessante Essa versão que eu baixei agora Que chegou pra mim É a versão 2019.32.2.2 A versão que eu tinha antes Era a versão 2019.32 Somente Então não é uma coisa muito significativa Muito grande, não muitas mudanças Mas a gente tá esperando a versão 10 Do software que vai Já tá Algumas pessoas já estão rodando essa versão Então vai chegar pra mim Espero que nas próximas uma, duas semanas Versão 10 vai ser uma grande mudança A gente vai começar a ver Mudança aqui na tela Quando o carro tá dirigindo A gente vai ver quando é Quando a faixa é uma faixa trastejada Uma faixa contínua Que você não pode fazer outra passagem Você vai poder dar um pinch e zoom aqui Pra mexer Como se fosse um tablet mesmo Pra ver a animação do carro Em tempo real Outras coisas que a gente espera A gente já sabe Já foi confirmado YouTube Não vai ser suporte No browser No navegador Vai ser realmente Um aplicativo Do YouTube Mesma coisa pro Netflix YouTube Netflix Vai ter opção de karaokê Pra você usar Quando o carro não tá rodando Quando tá estacionado YouTube Netflix também Somente quando o carro não tá rodando Muitas coisas Muitas coisas Vindo na versão 10 Assim que eu receber Eu vou mostrar pra vocês Isso aí gente Abraço Tchau